Quem tem mais de 35 anos de idade vai lembrar desse craque do futebol brasileiro. O nome dele, Miller. Fez dupla no São Paulo, Miller e Silas. Virou a primeira dupla sertaneja do Brasil. Miller foi campeão do mundo pelo São Paulo, marcando gol decisivo. Foi seleção brasileira, disputou o Copa do Mundo, experiência fantástica. Terminou a carreira liso, problemas pessoais. Mas deu uma entrevista fantástica ao UOL. E ele me tocou quando falou de relacionamento de repórter, imprensa e treinador com o clube. Bom, esse vídeo é especial. Senta, pega a pipoca, que eu estou chegando. Oi gente, chegamos com mais um vídeo aqui no nosso canal WA Repórter 100. Eita, a agenda está cheia hoje, hein gente? Tem muitos vídeos para a gente soltar gradativamente aí para vocês acompanharem. Vários assuntos importantes do nosso futebol. Do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e do futebol internacional. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É um canal que fala de esportes, fala do futebol de Pernambuco. Aqui tem vídeo todo santo dia, com análises, comentários, pré-jogo, pós-jogo. Bom, aqui não ficamos em cima do muro. E para você prestigiar o nosso canal, você faz isso aqui, ó. Deixa o like. É meu convidado para se inscrever no canal. E se quiser, aperte o sininho para receber as notificações do YouTube. Olha só. E aqui tem um QR Code de um Pix colaborativo. Você ajuda o canal, você incentiva o repórter, ajuda o repórter. Depende só de você. Qualquer valor será muito bem-vindo, desde que seja de coração. E todo mundo que faz doação, eu coloco o nome na tela no vídeo seguinte, fazendo um agradecimento. Beleza? Bom, Miller foi craque no São Paulo. Campeão brasileiro pelo São Paulo. Campeão brasileiro pelo Palmeiras. Só não foi campeão pela seleção, porque em 90 o Brasil farrapou contra a Argentina de Canígia e Maradona. Mas o que me chamou a atenção nesse vídeo foi o depoimento dele sobre relacionamento, os relacionamentos da minha época. 90, 2000, imprensa, técnico, clube, torcedor. Isso aí é o que conta. Ou seja, existia um vínculo entre repórter, jogadores, comissão técnica e torcedor, na tal da cobertura esportiva dos clubes de futebol. Nessa entrevista, Miller falou muita coisa que eu concordo. Olha, 99%. Ah, Wellington, mas os tempos são outros. Não. Segundo ele, isso atrapalha o jogador, a geração de hoje em dia. Bora assistir. O futebol mudou, né? E a cabeça do jogador mudou também. O jogador hoje, ele pensa o quê? Né? Se o treinador dá no meio dele, como diz na gíria, cobra muito, ele xinga. O treinador não cobra assim, oi, tudo bem? Por favor, você pode fazer isso? Não. Então, o treinador cobra geralmente xingando, tá? É uma coisa normal no futebol, no dia a dia, né? E hoje, o jogador, eu vejo que não aceita muito esse tipo de cobrança, né? Você precisa explicar pro jogador o que vai tirar, tá, aquela coisa. Eu acho isso errado, você tá entendendo? Então, o jogador hoje achou muito chorão, né? O jogador fica muito... E o treinador tem que cobrar mesmo, né? Qualquer treinador tem que cobrar do jeito que se cobra na bola, né? Eu sempre falo, né, que as leis da bola não mudam, né? Tem gente que discorda, mas tudo bem. Eu quero saber. O importante é que eu penso, né? Que as leis do futebol não mudam, né? E essa lei não muda, né? O treinador cobra o jogador, não cobra, né, falando bonzinho, não. Ele cobra xingando, que é uma coisa normal no futebol. É um pouco de episódio do Diniz com o Tietê? Também, também. Entendeu? Eu não acho que... Então as pessoas falam aquele episódio, né? Do Diniz com o Tietê. Ah, a partir do momento que o Diniz fez aquilo com o Tietê, ele perdeu o grupo. Mentira! Não perdeu coisa nenhuma, pô. Ele perdeu o grupo. Foi o grupo que não teve competência pra ter uma regularidade e ver se o campeonato tava oito, quase, né? Pontos na frente do adversário. E o título tava nas mãos. Só dependia, eu sou do São Paulo. Então eu acho que aquele episódio do Diniz, né, que você tá citando, ele cobrou o Diniz e aí, qual o problema? Aí o jogador, ah, o jogador não gostou, o grupo não gostou, o grupo não gostou. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você acha que isso acaba atrapalhando o futebol, que é uma coisa que talvez tenha mesmo essa infiltração, essa mudança social do dia a dia, da vida, né? Como as pessoas se comportam. Acho que se alastrou pelo futebol e o jogador fica com mais, né? Ele não quer ser bem tratado, quer que passe a mão na cabeça dele, não quer que talvez seja direto, não quer ser... Talvez o futebol precisa dessa linguagem direta, talvez tenha que ser ofendido mesmo. O jogador tem que aguentar isso. Eu acho que tem que passar por aí. Você fala da mudança de linguagem, né? O futebol não muda. Infelizmente, com a rede social hoje, né, também, infelizmente, muitas coisas de fora acabam afetando o jogador dentro. É verdade isso, né? Não todo jogador, mas muitos jogadores são condicionados por isso, também pela rede social. Entendeu? E eu acho que... Bom, o clube nem se fala, né? O clube, os clubes hoje são muito reféns das redes sociais, né? Então, eu acho que todos... A gente sempre dizia assim na bola, assim, antigamente, olha, as coisas de fora não podem afetar o nosso pensamento que a gente pensa aqui dentro. Aqui dentro, o interno, né? As coisas aqui dentro que a gente tem que resolver, se cobrar, né? Aquela coisa toda tá... pras pessoas fora verem que aqui dentro, independente das divergências, das diferenças, a gente tá no mesmo pensamento de vencer. Você não acha que os jogadores... Vou perguntar uma coisa, você concorda? Eu acho que até isso afeta. O fato dos clubes estarem tão fechados, ou seja, não tem treino fechado, a imprensa, você não pode mais entrar no vestiário, aquela coletiva, você não tá mais no treino vendo o jogador e chamando ele de canto pra conversar um pouquinho. Existe um afastamento muito gritante. Agora que você ainda trabalha mais do nosso lado, trabalha muito gritante entre os jogadores e a imprensa. Você não acha que isso também contamina o dia a dia do jogador? Porque o jogador perdeu o contato com o jornalista. Eu acho que isso era até saudável pro jogador. Que antigamente era normal. Mesmo que ele ficasse bravo com o jornalista. Não tô falando que o jornalista, às vezes, não fazia uma pergunta que pudesse deixar o jogador chateado ou não. Mas esse convívio diário, acho que até era bom pro jogador durante o treino. Ele se cobrava mais, porque, ó, tem um monte de gente me vendo, tem um monte... Você não acha que isso afetou também o comportamento dos jogadores? Essa questão de você ficar muito afastado da imprensa e dos jornalistas? Porque a gente acaba sendo, né, a janela pro leitura. Sem dúvida nenhuma. É uma blindagem que não foi boa pra ninguém. Não foi boa pra imprensa, que é a informação, né, normal. E também pro jogador. Não foi boa, né? É boa até certo ponto, né? Mas eu acredito que... E também outro time, se for Corinthians... Se for Corinthians, na semana passada, retrasada. E foi um assunto, assim, muito, né... Uma coisa parecia que inusitada. E antigamente era uma coisa super normal, né? Se eu fosse um treinador hoje de futebol, de qualquer time grande que eu tivesse... Olha, a imprensa pode entrar, pode trabalhar, pode filmar, pode fazer a sua reportagem aí, tranquilamente. Eu não fazia treino secreto, eu sou contra treino secreto. Eu acho que... Lógico, o treinador tá ensaiando uma jogada. Isso aí é diferente. O tele fazia isso. Olha, a gente vai ensaiar uma jogada aqui, ó... Você não filma não, por favor. O cinegrafista, ele abaixava a câmera. Não filmava. Ele tinha um respeito, entendeu? E aí a gente ensaiava a jogada. Ó, agora você pode estar liberado pra filmar o treino todo. Normal. Então eu acho que a imprensa, né... Até mesmo o tele fazia, ele ia mais além. Todo sábado ele abria o treino pra torcida. Ia duas mil pessoas no CT da Barra Funda, né... A imprensa, a torcida... A gente tinha aquela interação com a torcida, os jogadores, muito grande. A gente ficava ali, ó... A gente falava assim, ó... É uma hora de treino e uma hora dando autógrafo pros torcedores. Coisa normal. Todo sábado o tele fazia questão de fazer isso, né... Hoje, infelizmente... Não sei o que os clubes pensam sobre isso, né... Que eu acho errado, né... Qualquer clube fechar treinamento, sim... Fechar todo o treino, né... O clube não abre. Então, às vezes, hoje... Ainda mais hoje, que os clubes têm TV agora... TV não sei, né... É, cada time tem só... Não, acho errado ter TV. Mas agora, pior ainda, pouca coisa pra imprensa... Ainda mais hoje, que um clube grande, um time grande... Não tem só mais a imprensa escrita, né... Tem a digital... Tem, quer dizer... Acrescentou muito mais repórteres, quer dizer... Então, por conta de todo esse pacote de imprensa, né... De que tem, né... De jornalistas... Eu acho que os clubes deveriam reabrir os seus treinamentos, né... Com exceção das jogadas ensaiadas, mas... Reabrir, tipo o tal do coletivo que se fazia antigamente... Pra imprensa filmar. Era aquele campinho, né... Ficava em cima da sala de imprensa antiga, né... Chamava, lotava aquela arquibancadinha... Exatamente. Lotava na grade, torcedor lá gritando... Você acha que o jogador não gosta de dar entrevista? Lógico que ele gosta... O jogador não gosta de... Ali no meio campo... Aquelas entrevistas de antigamente, né... Que o repórter entrava no campo... Todo jogador gosta disso... Antigamente... E eu vou mais além... Antigamente... A imprensa entrava dentro do vestiário do Monumbi... Pra entrevistar o jogador... Quantas e quantas vezes eu dei entrevista pra rádio... Debaixo do chuveiro... Eu tenho uma foto em casa... Até hoje... Essa foto eu guardo com o maior carinho... O Nigerinho, o repórter da Band... Ele já faleceu... Saudoso o Nigerinho... Eu tenho uma foto... Eu todo ensabuado... E o Nigerinho assim... Ele era baixinho... Com o microfone assim... Me entrevistando... Poxa vida... Eu achei... Aquela foto pra mim é uma foto maravilhosa... Entendeu? Mas isso infelizmente acabou... É claro que hoje... Você chegar a esse ponto... Eu acho que... Até que não precisa... Mas... Estamos falando especificamente de treinamento... Acho que devia ser reaberto para... Para a imprensa... E também para a torcida... Eu acho que isso faz falta para os jogadores... Porque o jogador... A sensação que eu tenho é que os jogadores vivem num mundo fechado... Num mistério... E eu acho que ele fica com... Acuado... Com medo... E esse medo deve se transbordar para várias questões do dia a dia do jogador... Como se comporta em campo... Como se vai dar... É uma coisa meio complexa... É bem verdade que... Depois de uma partida de futebol... É claro que o jogador está com a cabeça... Ele perdeu principalmente... Ele está com a cabeça mil... Ele pode até responder coisas... Indevidas... Mas eu acho que... Em especial... O treinamento deveria ser reaberto... Para a imprensa... E também para a torcida... Pronto gente... Aí o depoimento de Miller... No canal do UOL... Falando aí sobre... Técnico... Relacionamento... Imprensa... Abrir treino... Fechar treino... Isso é tudo importante... Olha gente... Eu aprendi uma coisa na minha vida... Ah... Aquele torcedor que diz assim... Fulano é ré... Gagá... Não sei o que... Gente... Aprenda a aprender com esses... Eu quando comecei no rádio esportivo... Eu achava ruim muita coisa... Mas imagine... Quem está começando hoje no rádio esportivo... Eu vi os craques de perto... Eu entrevistei quem eu quis... Eu entrei em vestiário para entrevistar... Eu entrei em sala de presidentes para entrevistar... Hoje... O repórter é impedido até de entrar no clube de futebol... Que ele é setorista... Continua ajudando no like... É importante para o nosso canal... Não esquece de deixar de colaborar no Pix... Porque isso incentiva o nosso trabalho... Eu toco a bola para você... Você toca a bola para mim... Através do comentário... Deixe a tua opinião... Aqui no canal... W.A. Repórter 100... Saúde acima de tudo... E aí... E aí...